Hoje, aqui na sapato, separei pra vocês três pares de sapato. Por que três? Porque aqui na sapato, qualquer par custa R$ 49,99 na compra de dois pares. O terceiro você ganha, é um presente da sapato pra você. A sugestão nossa dessa semana é essa sandália branca, tudo de bom, gostosa de usar, salto confortável, branco, é aquela cor que alegra o armário da gente e tem tudo a ver com o verão. Separei também esse sapato de festa dourado, lindo, com strass, fácil de usar, combina com qualquer roupa de festa e alegra a roupa, enaltece, aquilo fica mais suntuoso. E por último, como sugestão, separei também, essa rasteirinha. Muito fofa, gostosa de usar, com aquele saltinho super confortável pra aquele dia que você precisa fazer o pé ou sair mais despojada ou só quer colocar um jeans, uma camiseta básica e ele. E essa é a nossa sugestão dessa semana aqui na sapato.